Olá, estudante da EJA4! É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou a professora Rosiane Portela, sua professora de língua portuguesa. A temática de hoje é dando continuidade à aula anterior, Curadoria de Informações. Mas antes, vamos refletir. Hoje eu trouxe para vocês Rubem Alves. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Então, o conhecimento, ele faz com que essas metamorfoses aconteçam. Então, vamos nos transformar com o conhecimento com a aulinha de hoje. O que temos para hoje? Vamos aos nossos objetivos. Antes disso, a gente vai retomar o nosso desafio. Então, eu pedi para que vocês pesquisassem com pessoas próximas. Se você costuma compartilhar conteúdos recebidos sem checar antes, essa pesquisa eu já fiz há algum tempo. E a maioria das pessoas que estavam ao meu redor não checavam essas notícias. Você já compartilhou alguma notícia e depois descobriu que era fake news? O que você fez? Eu também ouvi alguns colegas e parentes e alguns deles me relataram que ficavam com vergonha depois de voltar e dizer que aquela notícia que ela repassou era mentira. Então, é bom a gente repensar as nossas atitudes. Quando isso acontecer, se a gente pôr algum descuido, repassar alguma notícia que não é verdadeira, a gente tem que ir lá e dizer que aquela notícia não é verdadeira, até para que ela não seja replicada. Você sabe identificar uma fake news? Nas minhas pesquisas, a maioria das pessoas não faziam nem ideia como ter certeza de aquela notícia ser verdadeira ou não. Ainda nesse contexto, vocês sabem diferenciar quando alguém está expondo informação e quando alguém está dando a sua própria opinião? Ao repassar a informação, vocês conseguem deixar claro o que é fato e o que é a sua própria opinião? Às vezes a gente fala e parece que a gente está dizendo algo que é um fato, mas na realidade é o que a gente acha. Então, vamos conhecer a diferença entre fato e opinião? Vamos lá? Vem, vem, vem comigo. Bora aqui olhando na tela. Vamos lá. Fato é algo que aconteceu e podemos comprovar... Ih, deixa eu voltar um pouquinho. E podemos comprovar por meio de documentos, estudos, fotos, vídeos, entre outros. A opinião é uma interpretação desse fato, ou seja, uma maneira individual de compreender e de expor o fato. Vamos analisar algumas afirmações e classificar em fato ou opinião, certo? Vamos lá, vamos comigo. Preciso da participação de vocês. Feijão preto tem mais ferro do que os outros tipos. Feijão preto é o melhor de todas as leguminosas. Então, qual deles é fato e qual deles é opinião? Vamos ver aqui na próxima tela. Feijão preto tem mais ferro do que os outros tipos. É um fato. Até porque eu não tenho aí nenhum adjetivo que demonstre que é o que eu acho. A gente sabe que isso daí é resultado de pesquisas. Feijão preto é o melhor de todas as outras leguminosas. É a opinião. Está aí marcado pelo adjetivo melhor. É a minha opinião. Eu acho que ele é o melhor. Eu também acho, tá? Coloquei aqui essa observação porque é o meu gosto mesmo. A estatura não determina quem pode jogar basquete. Se ela fosse mais alta, poderia jogar basquete. Vamos ao resultado. Fato. A estatura não determina quem pode jogar basquete. Então, a gente vê geralmente nos times de basquete que são todos muito altos, na verdade. Mas, pode ter, como a gente encontra em um ou outro time, alguns jogadores que são de estatura mais baixa. Se ela fosse mais alta, poderia jogar basquete. Se ela fosse, isso é uma condição que está resultando da minha opinião. Então, a minha opinião é que todos os jogadores de basquete têm que ser bem altos. Então, essa é uma opinião. Vamos estudar mais um pouco sobre esses textos? Vem comigo. Mas, antes disso, vamos relembrar o conceito de texto. Um texto é uma manifestação da linguagem. Pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor, aquele que emite a mensagem, e interpretado por um receptor, aquele que recebe a mensagem. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Outra forma de conceituação é pensar que tudo aquilo que produz o sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, é um texto. Todo discurso é intencional. Olha o título desse slide. Eu estou fazendo uma afirmação. Mas, vamos ver aí que essa afirmação, ela não vem de mim, não, tá? Bora lá. A língua é fundamentalmente argumentativa. Uma vez que, ao interagirmos, seja pela fala, seja pela escrita, estamos imprimindo nossas ideias e argumentos pretendidos. Ducrou. O francês, Oswald Ducrou, é considerado um dos linguistas mais renomados do nosso tempo. Suas teorias contribuíram e ainda contribuem para a análise do discurso, a análise da fala, da interação. E ele traz para a gente que tudo o que a gente fala carrega uma intenção nossa, ou seja, carrega um pouquinho da nossa opinião. O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre cercado por intenções como expressar a certeza, a dúvida, a obrigatoriedade, sentimentos e etc. Essas intenções estão presentes no nosso dia a dia e, consequentemente, no nosso discurso, seja na nossa fala, por meio de modalizadores discursivos. Ah, mas a gente vai ver um pouquinho desses modalizadores na próxima aula, porque agora é a hora do nosso desafio. Vimos que o discurso tem uma intenção, deixa transparecer o posicionamento de quem está falando. Identifique nas frases a palavra ou a expressão que mostra a opinião do autor. Então eu trouxe para vocês quatro frases. Pode ser que chova amanhã, mas certamente choverá quando a lua for cheia. O governo tem a obrigação de oferecer uma escola pública de boa qualidade. Com certeza, a lei seca não vai pegar no Brasil. Talvez a sociedade se torne menos violenta com o passar dos séculos. A lei seca não vai pegar no Brasil.